Bom pessoal, saiu o pronunciamento do FED sobre a elevação da taxa de juros e surpreendentemente subiram 0,75 pontos, o que já era muito esperado por todos os mercados, pelas instituições, pelos investidores e como eu comentei no vídeo de ontem, não tinha nenhuma surpresa nessa elevação da taxa de juros. E o que a gente percebeu no mercado? Bitcoin disparando. Então como eu comentei ontem, hoje era um dia totalmente imprevisível, muitos indicadores nos indicavam mais queda, muitos analistas e investidores estavam pessimistas quanto ao mercado em geral, risco de recessão, porém essas informações já são de conhecimento público há muito tempo e normalmente elas geram expectativa para armadilhas no mercado, como a gente está vendo neste exato momento. Como eu mencionei no vídeo de ontem, a minha tática foi simplesmente não operar no dia de hoje, então estou apenas analisando e acompanhando o mercado. Então assim que saiu o pronunciamento do Fed, nós tivemos um pump gigantesco no preço do Bitcoin, enquanto Nasdaq e ESP500 demoraram um pouco a reagir, mas também estão fazendo neste momento um pump no mercado. As assimetrias entre o mercado internacional, que agora no momento está subindo em torno de 1,5% é normal em relação ao Bitcoin, que até agora já acumula uma alta de quase 5,5%. Essa assimetria é muito normal e corriqueira, então por enquanto nada de novo neste momento. Porém eu quero ressaltar que durante o pronunciamento do Fed, eles alertaram que vão fazer de tudo para continuar baixando a inflação, independentemente se o mercado econômico está positivo, está negativo, se a taxa de desemprego está baixa, eles vão manter o pulso firme para baixar a inflação nos Estados Unidos. Basicamente isso quer dizer que em setembro talvez a gente tenha mais um pouco de elevação na taxa de juros. Mas agora como o mercado vai se comportar quanto a isso, é totalmente imprevisível. Muitas pessoas tomaram um short squeeze gigantesco aqui nesta posição, o que contribuiu para a força deste bump, justamente por acreditarem em um cenário um pouco mais realista, que seria um cenário de recessão econômica, um cenário de crise. Porém, o mercado não se comporta como nós queremos, e sim como as instituições e as baleias querem. Nós já tivemos uma prova disso durante o pronunciamento da inflação americana, onde nós tivemos dados pessimistas em relação ao esperado, e ainda assim nós tivemos alta no curto prazo. E foi aquele pronunciamento que me fez repensar a minha estratégia de operação para o dia de hoje. Então como nós tínhamos argumentos favoráveis para alta, nós também tínhamos bons argumentos para baixa. E nesses momentos de extrema indecisão, o melhor é simplesmente não fazer nada. Então minha estratégia continua sendo a mesma, vou aguardar o fechamento do dia de hoje, fazer as minhas primeiras análises, e amanhã eu volto a operar. Se a gente perceber os indicadores que eu utilizo para análise, estocástico RSI e RSI, ambos estão extremamente esticados numa hora, com o RSI estagnado em 100 pontos, e o RSI chegando já na casa de 85 pontos. Então a probabilidade é que talvez ainda no dia de hoje a gente veja uma retração, porém eu não vou querer achar o topo deste movimento. Então vou continuar a minha estratégia até o final, e volto a operar apenas amanhã. Espero que quem tenha operado hoje tenha entendido que dias assim, dias extremamente voláteis, a operação de trade acaba sendo quase que um cassino. Então muitos que acertaram vão dizer que foi por argumento A, por sinal B, porque viram análise A, análise B. Mas no fim das contas, acertaram na sorte. Ou então tem informações privilegiadas. E quem errou também vai ter a sua análise do porquê poderia cair, mas no fim das contas hoje tiveram azar. E a consciência de um bom trader é saber que não existe sorte nem azar, existe probabilidade e matemática. Então dias extremamente indecisos, o melhor a se fazer é simplesmente sentar, pegar uma coquinha e ver o mercado pegar fogo. E amanhã a gente volta na nossa programação normal de operação. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e deixe nos comentários a frase fogo no parquinho. Dessa forma eu vou saber que você assistiu até aqui. Isso é tudo pessoal, até o próximo vídeo.